Existem tantas coisas que eu quero aprender na vida, mas não me sobra tempo pra nada. É com essa declaração do autor que começa o livro as primeiras 20 horas. Se você parar para pensar em quantas coisas ainda quer fazer na sua vida, vai se dar conta que geralmente falta tempo ou algum tipo de habilidade para fazer essas coisas. E o autor do livro ainda afirma que as atividades mais gratificantes geralmente requerem tempo ou algum tipo de habilidade específica. E para piorar a situação, o processo normal de aquisição de uma nova habilidade começa com aquilo que o autor define como barreira de frustração, que é um período onde as pessoas que começam a praticar essa nova habilidade são terríveis. Quer saber então como superar esse período de dificuldades iniciais e chegar o mais rápido possível na parte prazerosa de aprender uma atividade ou habilidade nova? Fique ligado então no Resumo Cast de hoje, porque nós vamos falar tudo sobre isso com o livro As Primeiras 20 Horas, de Josh Kaufman. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Liberica. Não seria fantástico conseguir uma habilidade nova de forma rápida sem patinar naquele período inicial de frustração? Será que é possível adquirir uma nova habilidade sem tanta dor? Segundo a própria experiência do autor relatada nesse livro, sim, é possível. E ele diz que o propósito dessa obra é ajudar você a conseguir conquistar uma nova habilidade em tempo recorde. Segundo ele, a barreira da frustração ocorre nas primeiras 20 horas que você começa a praticar algo que nunca praticou antes na vida. E ele diz que conseguiu criar um método universal e que pode ser aplicado a qualquer atividade ou habilidade que se queira aprender. Josh Kaufman é empreendedor, palestrante e pai de uma garotinha chamada Lila. Quando sua filha nasceu, ele ficou bem preocupado em ter que deixar o seu maior hobby, aprender novas habilidades. Na correria do dia a dia, o casal empreendedor passou a trabalhar em turnos diferentes para revisar os cuidados com a filha. Então ele mergulhou em pesquisas para responder as perguntas-chave que poderiam solucionar a sua questão. Será que precisaria de um dia com 48 horas? Quanto tempo é realmente necessário para aprender uma nova habilidade? Foi então que ele percebeu que a aquisição de novas habilidades é um processo. Um processo que pode ser bem mais rápido do que se imagina. E até hoje, janeiro de 2019, quando esse ResumoCast está sendo gravado, o livro desse episódio, As Primeiras 20 Horas, de Josh Kaufman, ainda não foi publicado em português no Brasil. Mas isso não impediu que um empreendedor brasileiro comprasse esse livro e aplicasse os conhecimentos dele na prática, na sua própria vida, para obter resultados impressionantes. Eu estou falando do nosso convidado de hoje, o Flávio Muniz. Flávio, conta um pouquinho sobre a sua história. Vamos lá, então. Bom, eu comecei essa jornada com três problemas. O primeiro era, eu era funcionário público, totalmente acomodado e muito frustrado com o que eu fazia na época. E eu não tinha noção de como iniciar um empreendimento. E eu tinha muita vontade de ter uma agência de marketing digital, de projetar o meu nome no Google. E aí, a segunda coisa que repercute para a maioria dos empreendedores é a falta de grana. Eu não tinha dinheiro para começar. E aí, eu percebi que no Google, ou você paga o anúncio, você paga o Google Ads, ou você simplesmente aparece de forma natural ali na primeira página, por relevância, que é o tão sonhado SEO. E aí, isso me despertou a curiosidade de aprender o SEO, de aplicar a regra, o método do Josh Kaufman das 20 horas, em cima do SEO. Que SEO nada mais é do que posicionar o seu site na primeira página do Google, lá no topo do Google, sem pagar anúncio. E aí, começou esse meu estudo, esse meu desejo para deixar de pagar anúncio, que eu não tinha dinheiro. Então, eu teria que aprender o método, aplicar o método do Josh Kaufman das 20 horas, uma prática regrada em cima do estudo do SEO. Como eu posicionaria o meu nome, Flávio Muniz, no topo do Google para especialista em marketing digital, especialista em SEO, palestrante em marketing digital, e diversas outras palavras. Eu tinha três problemas. Um, não ter dinheiro. Outro, ser funcionário público e não gostar nada daquilo. Eu queria empreender, eu queria me jogar numa nova atividade. E a terceira é buscar uma habilidade, que aparentemente, para mim, era muito difícil. Como é que eu posicionaria o meu site no topo do Google? Teria que executar essa nova metodologia. Espera aí, quando se fala em aprender uma nova habilidade, as pessoas geralmente pensam na regra das 10 mil horas. Ela se popularizou muito, principalmente depois do lançamento do livro do Malcolm Gladwell, Outliers, que nós já resumimos aqui no ResumoCast. Então, será que faz sentido aprender algo em 20 horas? Já que, para se tornar bom mesmo em alguma coisa, é necessário 10 mil horas? O que são 10 mil horas? 10 mil horas, o autor considerava o tempo para você aprender e se tornar especialista. Se tornar um fora de série em qualquer atividade, em qualquer habilidade que você venha a desempenhar. Um bom exemplo é o exemplo dos Beatles. Os Beatles, antes de se tornarem conhecidos, antes de se tornarem lendas, eles tocaram exaustivamente 8, 10, 12 horas seguidas em tubúrbios da Inglaterra, em subúrbios da Alemanha, em garagens, underground, antes de se tornarem famosos. Eles se tornaram primeiro um conjunto, fizeram aquele café com leite, aquele arroz com feijão muito bem feito, antes de se tornarem famosos. Outro que eu gosto muito de mencionar é o Sr. Cristiano Ronaldo. O Sr. Cristiano Ronaldo, para muitos, não é genial como o Messi. Não tem a genialidade do Messi. Não é tão genial como o nosso Ronaldinho Gaúcho, o nosso Ronaldo Fenômeno. Mas o Cristiano Ronaldo, desde muito pequeno, ele soube utilizar essa regra das 10 mil horas para se tornar uma grande potência. Se você pergunta para o técnico dele, hoje, o técnico dele lá na Juventus fala o Cristiano Ronaldo é o primeiro a entrar no treino e o último a sair. Então, essa regra das 10 mil horas, ela é muito interessante, porque com oito horas por dia, durante quatro anos, você se torna um fora de série. É claro, oito horas por dia, durante quatro anos, são muito tempo de vida, Gustavo. São muitas horas. Então, o Josh Kaufman, que é um autor best-seller, vendeu mais de 500 milhões de cópias no mundo todo, ele lançou o livro As Primeiras 20 Horas. E As Primeiras 20 Horas, ela vem contra totalmente esse problema das 10 mil horas. Ele trata as 10 mil horas como um problema, porque a partir do momento que você consegue aprender qualquer habilidade em apenas 20 horas, você pode se tornar bom em qualquer habilidade, e isso se torna muito mais fácil. 10 mil horas foi um conceito apresentado em 2008 por Malcolm Gladwell em seu livro Old Liars. No livro, Malcolm apresenta uma pesquisa do doutor K. Anders Erikson, da Universidade Estadual da Flórida. Na pesquisa, Erikson concluiu que para você se tornar um especialista em qualquer área, são estimados em média 10 mil horas de prática deliberada. A essência do estudo aqui para que você domine, ou seja, se torne um mestre, um atleta olímpico, um Tiger Woods, por exemplo, você deve praticar por um longo período de tempo essa habilidade desejada. O ponto que ninguém se atenta é que 10 mil horas é um requisito para ser um especialista no assunto. Mas será que você quer ser um especialista apenas para aprender uma habilidade que complemente e dê apoio à execução do seu trabalho? Ou apenas para jogar ou tocar nos finais de semana? Então vamos lá. O livro de hoje, do Josh Kaufman, ele começa falando dessa questão das 10 mil horas, fala da importância e da necessidade de as pessoas aprenderem coisas novas nos dias de hoje. E isso é uma coisa que a gente advoga e fala já há muito tempo aqui no Resumo Cast. O aprendizado e a quantidade de coisas que você sabe é e sempre vai ser o seu maior ativo. E o começo do livro também fala sobre a importância de selecionar estrategicamente o que é que você vai aprender. Logo depois disso, ele apresenta a teoria dele, ou seja, o método que ele propõe. E finalmente, exemplos práticos de habilidades que o Josh Kaufman aprendeu aplicando o seu método. E as habilidades que ele se aventurou a aprender para que conseguisse escrever esse livro e comprovar o seu método foram yoga, programação de computadores, o jogo chinês e mais antigo do mundo que é inúmeras vezes mais complexo do que xadrez e chama-se Go. Ele aprendeu digitação em um teclado que é muito mais eficaz do que os teclados que nós usamos hoje em dia e que chama-se Colmac. Aprendeu a tocar um violão havaiano chamado ukulele e finalmente se aventurou a aprender windsurfing. Mas hoje aqui nesse episódio do ResumoCast iremos explorar a metodologia do Josh Kaufman com os exemplos práticos e a jornada do próprio Flávio Muniz que como vocês já sabem há alguns anos atrás decidiu aprender SEO. Eu enxergo como o SEO é a habilidade de posicionar o seu site a sua empresa na primeira página do Google associando o seu site a sua empresa a uma palavra-chave com alto volume de pesquisa. Essa é a habilidade do SEO. Quando você potencializa coloca o seu site no topo do Google associando ele a uma palavra-chave você recebe todo o volume de visitas daquela palavra-chave. Você quer um exemplo? Vamos pensar em agência de marketing digital. É uma palavra muito aberta. Agora se você colocar agência de marketing digital em Dubai agência de marketing digital em Campinas São Paulo agência de marketing digital em Porto Alegre Rio Grande do Sul aí você já trabalha o que nós chamamos de geolocalização. Então você está desconstruindo uma busca você está desconstruindo algo que seria muito difícil mas você está trabalhando o que nós chamamos de long tail uma long tail é a cauda longa da palavra. Então ao invés de você atacar uma palavra muito longa você começa com palavras maiores que podem até te trazer clientes mais qualificados. Geralmente a pessoa que mora ali em Porto Alegre ela raramente vai contratar uma agência de Manaus ela vai buscar ali a região. Então quando você desconstrói as palavras-chave você desconstrói essa habilidade você começa a pensar de forma estratégica buscando o seu mercado local buscando primeiramente dominar o Google no que é essencial para o seu retorno imediato. SEO quando a gente pensa em SEO a gente pensa em posicionar um site para obter retorno retorno gratuito do Google. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. O resumo que só é possível hoje por causa de você da sua audiência da nossa grande equipe a equipe que faz com que as pautas a logística com os convidados os episódios a edição dos programas sejam feitas todas as semanas com grande consistência já estamos no episódio 20 da segunda temporada são mais ou menos 180 episódios totais num período de mais de 3 anos só na segunda temporada foram 22 entrevistados até hoje e para tornar o resumo cast sustentável ao longo prazo resolvemos oferecer um valor a mais para você que nos acompanha e nos escuta que é o resumo cast prêmio então se você quer ser prêmio e ajudar o resumo cast na sua jornada de continuar empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros visite resumocast.com.br barra prêmio faça a sua assinatura e você terá acesso aos episódios novos lançados no domingo ao invés da segunda-feira isso mesmo se você é prêmio vai escutar o resumo cast um dia antes de todo mundo também os nossos episódios prêmio não contém anúncios publicitários essa é mais uma vantagem para quem é prêmio e finalmente na área prêmio temos os episódios de 10 minutos que são versões mais curtas com insights super legais sobre os livros que nós abordamos aqui nos episódios gratuitos do resumo cast eu te convido a tornar-se assinante do resumo cast premium para testar as vantagens que oferecemos e ajudar o resumo cast a continuar empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros e você não precisa pagar com antecedência no resumo cast premium os assinantes pagam mensalmente se você não tiver mais aproveitando ou não tiver mais gostando basta cancelar a sua assinatura vamos então a parte mais interessante desse episódio a descrição do método de Josh Kaufman que afirma que é possível adquirir qualquer habilidade em apenas 20 horas lembra do filme Matrix aquela cena em que o Keanu Reeves diz eu sei Kung Fu pois é hoje em 2018 ainda não é possível subir um arquivo no cérebro das pessoas e ensinar imediatamente uma nova habilidade mas certamente é possível estruturar o seu aprendizado de uma forma mais eficaz e mais inteligente de maneira com que o processo de aprendizado seja acelerado e o método apresentado pelo livro é o seguinte primeiro desconstrua uma habilidade em sub-abilidades segundo pratique de forma inteligente pense em uma estratégia que vá fazer com que a cada hora de prática você tenha um feedback instantâneo do que está acontecendo dessa forma você será capaz de se auto-corrigir à medida que pratica isso vai lhe poupar muito tempo calma nós vamos falar mais sobre isso logo a seguir o terceiro passo é remover barreiras tanto físicas quanto emocionais para que a sua prática aconteça e o quarto e último passo é arregaçar as mangas e começar a sua jornada de prática por pelo menos 20 horas agora vamos ver como esse método é apresentado na vida real com os exemplos da jornada do Flávio Muniz tentando aprender SEO e também alguns outros exemplos do próprio livro bom o SEO ele é aparentemente ele é muito complexo mas se nós separarmos ele em pequenas partes quebrarmos essa habilidade em pedaços pequenos você olha que não é um bicho de sete cabeças você pode analisar ele da seguinte forma primeira coisa quando você procura alguma palavra chave no Google você vai ver que você tem uma série de concorrentes ali então a primeira coisa é analisar quem são os seus concorrentes e aí sim você deve clicar em um por um e ver o que ele tem de diferente a primeira etapa na desconstrução de habilidade do SEO do posicionamento orgânico no Google é saber quem são os players que estão ali na sua frente quem está dominando a primeira página do Google a segunda etapa é verificar se eles têm um blog e o que eles estão postando no blog marketing de conteúdo é muito importante para o Google e a terceira é entender que esses sites que estão na primeira página do Google eles têm links apontados para eles o que chamamos de backlinks então esqueçam aquele mito de que para estar na primeira página do Google tem que ter muitos cliques muitos acessos isso não existe isso é uma lenda e eu sou prova disso que eu estou competindo com vários grandes players inclusive o Neil Patel Neil Patel que é o guru do SEO do marketing digital existem buscas que eu estou na frente dele por conta desse conhecimento então primeira coisa é desconstruir a habilidade vamos verificar quem é a concorrência quais palavras-chave eles usam e se eles postam conteúdo de forma regular no blog do site deles então essa é a primeira parte muito importante também quando você estiver analisando estrategicamente como vai aprender uma nova habilidade antes de quebrá-la em sub habilidades pense qual é o nível de maestria que você quer atingir ao final das 20 horas de prática ou seja se você decidir praticar 40 minutos por dia durante um mês no final do mês terá tido exposição a 20 horas de prática o autor apresenta no livro o seu próprio exemplo tentando aprender o ukulele aquela guitarra havaiana onde o nível de maestria que ele queria atingir era apenas tocar uma única música em um evento que estava sendo organizado por um de seus amigos então ele quebrou essa meta em submetas por exemplo primeiro ele estudou a anatomia do instrumento a outra submeta foi aprender a afinar o instrumento e finalmente a outra habilidade necessária para cumprir a sua meta era treinar alguns poucos acordes somente aqueles necessários para que ele conseguisse tocar a música desejada no dia do evento então não se confunda aí já falamos sobre quebrar a habilidade principal em sub habilidades agora vamos ver o segundo passo do método que é a prática com um feedback ou em outras palavras a prática deliberada aquela prática eficaz e que funciona imagine que você queira aprender uma determinada técnica de corrida para eventualmente competir em uma maratona primeira opção que você tem é colocar um tênis e sair pela rua correndo sozinho talvez com o tempo e se você não se lesionar de tanto praticar a técnica errada você consiga corrigir o que está errado e adquirir uma técnica um pouco melhor mas agora pense no segundo cenário você decide contratar um treinador que vai correr atrás de você com uma câmera ali filmando e além de corrigir em tempo real gritando instruções para você pender mais para a esquerda para a direita tomar cuidado com a sua postura pisar mais com a sola do pé ele também vai te mostrar no final da corrida o vídeo de você correndo e você vai poder visualizar o que fez de errado acredite em mim essa técnica de prática com feedback vai lhe permitir um progresso muito mais rápido talvez o que você levasse semanas ou até meses para corrigir sozinho sem nenhum feedback você consiga em apenas uma hora correndo com um personal trainer Gustavo o SEO é uma técnica extremamente artesanal quando a gente fala artesanal é você tem que sempre monitorar a evolução do seu site da sua busca no Google eu vou dar um exemplo muito bacana eu estou trabalhando a palavra marketing de relacionamento é uma palavra muito aberta marketing de relacionamento pode ter diversos tipos de pessoas querendo buscar essa palavra e ela está hoje na segunda página do Google então eu sei que ela está na segunda página eu utilizo até o sem rush para observar a variação dela qual foi a variação dela durante um mês durante uma semana então é interessante que nós sempre observemos essa evolução então isso é muito interessante porque essas ferramentas esses feedbacks eles vão ajudar a gente a saber em que ponto nós estamos eu sei que para marketing de relacionamento eu estou na segunda página então todas todas as semanas eu vou lá e vou observar no próprio Google se eu continuo lá e aí eu posso utilizar uma ferramenta ou outra mas nada melhor do que a busca do Google para você descobrir qual é o ponto que você se encontra é bem artesanal mesmo é abrir a busca digital a palavra e descobrir em qual posição você está e se você evoluiu ou não percebe como foi que o Flávio conseguiu obter um feedback quase que instantâneo daquilo que ele estava praticando e aprendendo isso fez com que ele conseguisse progredir muito mais rápido o SEO realmente ele é uma uma estratégia que você tem é uma estratégia de observação tem que observar a evolução eu vou te falar antes quando eu comecei eu não tinha acesso a ferramenta nenhuma então a minha única ferramenta era o Google então eu teria que e hoje ainda eu faço aquele SEO raiz né que a gente diz que é observar no Google a evolução do site então quanto tempo demora pro site ele dar resultado ele mudar de página no Google vamos pensar que o seu site tá lá na terceira na quarta página do Google quanto tempo demora pra ele subir pra segunda pra primeira aí tudo é relacionado a concorrência que você tem no Google se você tem uma palavra um nicho muito concorrido vai demorar um pouco mais de tempo se você tem uma palavra mais fácil uma palavra que não tem uma concorrência tão pesada pode ser que seu site suba em menos tempo e aí a gente sempre fala do médio prazo três meses e do longo prazo de seis meses a um ano isso pra como uma média pra nichos mais concorridos o longo prazo de seis meses a um ano pra atingir a primeira página do Google e nichos mais fáceis palavras-chave que não tenham tanta concorrência no Google até três meses você consegue rankear na primeira página do Google Flávio explica um pouco mais a importância do feedback o feedback o que é o feedback o feedback pra mim é o norte pra evolução quando você tem um feedback ou de um familiar ou de um cliente ou de um profissional de um coaching de um mentor você sabe aonde você está como você está se saindo e pra onde você quer ir então quando você recebe feedback e eu recebo muito feedback dos meus familiares eu gosto sempre de antes de uma palestra isso é muito forte eu gosto sempre de treinar a palestra eu posso ter feito aquela palestra 300 milhões de vezes eu posso ter dado aquele mesmo conteúdo mas o que eu faço o norte dos familiares quando eu apresento essas palestras esses cursos dos meus familiares eles me falam Flávio você está falando muito rápido você pode empatizar pode falar sobre esse assunto então feedbacks são extremamente importantes na hora de construir uma nova habilidade de aprender algo mais rápido e tem que ser feedback de pessoas que você se sinta à vontade impedir esse retorno impedir essa olha como eu estou me saindo só que esse feedback ele tem que vir ou de profissionais que você vai contratar ao longo dos tempos e aí eu gosto até de fazer o gancho para o projeto do Resumo Cast que é o Tribus onde os profissionais eles se dão muitos feedbacks isso é muito interessante quando você se relaciona com outros profissionais que estão em busca do mesmo desejo que tem o desejo de empreender isso funciona de forma muito mais natural e o aprendizado ele é muito mais rápido agora que já vimos o primeiro passo que era desconstruir uma habilidade o segundo passo a prática deliberada com feedback vamos ao terceiro passo do método remover barreiras para a prática existem dois tipos de barreiras as barreiras eletrônicas smartphones televisão rádio internet e as barreiras biológicas membros da família colegas animais de estimação e até as próprias barreiras internas causadas por se ter um mindset fixo que acredita não ser capaz de aprender nada novo ao invés de se ter um mindset de crescimento removendo as barreiras para praticar aqui é muito legal porque as barreiras elas vão aparecer quer nós queiramos ou não barreiras opção existem milhões de barreiras que impedem que nós pratiquemos qualquer tipo de habilidade como estamos falando aqui de SEO vamos pensar que as redes sociais o Instagram o Facebook aquele momento que você para para rodar rolar a timeline do seu Instagram do seu Facebook que você simplesmente dá uma pausa para assistir uma TV ou Netflix interrupções na hora do seu trabalho telefone tocando gente te incomodando isso atrapalha com certeza de você alcançar o êxito de você buscar a primeira página do Google se o nosso objetivo é buscar o topo do Google buscar uma estratégia de SEO buscar um posicionamento de SEO nós temos que nos livrar de todo tipo de procrastinação de interrupções barreiras que impedem o nosso avanço o nosso aprendizado dessa nova habilidade e existe uma barreira muito complexa que é uma barreira interna que é a barreira da frustração é aquele momento que você olha lá que seu site não subiu no Google ele está lá na segunda página ele está lá na terceira página e ele não evolui e aí você começa a colocar aquelas minhocas na cabeça eu não consigo eu não posso ah SEO não é para mim eu nunca vou conseguir crenças limitantes que afastam a gente do progresso do processo então qual que é o objetivo para a gente se livrar dessas crenças continuar executando o SEO continuar postando conteúdo no nosso site o Google ama conteúdo quando você produz um conteúdo de qualidade que o seu usuário que o seu cliente ele entra e aí aquele conteúdo resolve um monte de dúvidas de problemas de dores do seu cliente o Google ele começa a entender e pensar assim opa esse conteúdo é super interessante vamos subir esse site para a próxima página do Google para o próximo patamar se ele está na terceira ele vai para a segunda se ele está na segunda ele vai para a primeira se ele já está na primeira ele vai buscar o topo do Google e quem sabe a posição zero a posição zero é aquela que fica acima da primeira posição junto ali aos anúncios do Google Ads então é o sonho de todo profissional de SEO buscar a posição zero o topo do Google essa dica não é nem uma novidade sempre que nós iniciamos um projeto e adquirir uma nova habilidade pode ser considerada um projeto o mundo as pessoas as coisas ao nosso redor irão exercer forças contrárias a esse movimento a esse desejo isso também se aplica a iniciar um negócio um empreendimento a estratégia que o empreendedor tem que ter é de identificar quais são esses atritos e essas forças contrárias que irão dificultar colocar o projeto em prática sabe aquela dica para quem quer iniciar uma dieta para perder peso de parar de comprar e encher a sua casa a sua dispensa com doces e guloseimas isso você tem que fazer também quando quer aprender uma habilidade nova é preciso modelar o seu ambiente externo para que as chances de sucesso aumentem e agora vamos ver finalmente o último passo da metodologia desenvolvida pelo Josh Kaufman retomando então o primeiro passo é desconstruir uma habilidade o segundo prática com feedback o terceiro remover barreiras para que você consiga executar o seu grande plano de adquirir aquela habilidade tão importante para a sua vida e depois de fazer isso tudo você está pronto para o quarto e último passo que nada mais é do que colocar em prática as primeiras 20 horas desde o começo aplicando a regra das 20 horas eu separava 20 minutos para o dia para gerar um artigo gerar um conteúdo para o meu site publicar ele e aí monitorar todos os dias eu fazia isso fazia não ainda faço isso todos os dias só que agora de forma mais escalonada para muitos clientes trabalho com empresas desde startups que estão iniciando ali no comecinho como grandes multinacionais e aí conseguir o trunfo que é para mim uma coisa muito importante você digita lá especialista em marketing digital especialista em SEO eu estou lá no topo do Google dependendo da localização que você estiver ou na primeira ou na segunda posição do Google trabalhando a regra das 20 horas de forma muito prática de forma didática e o conteúdo o Google bate palma para você quando você escreve conteúdo o Google ama conteúdo e essa estratégia se chama marketing de conteúdo quando você fornece para o Google um conteúdo por semana referente aquelas palavras-chave que você quer posicionar você quer posicionar mecânica você quer posicionar agência de marketing digital você quer posicionar empreendedorismo você quer posicionar podcast você tem que trabalhar o marketing de conteúdo se vocês quiserem uma dica melhor ainda para otimizar essa questão de tempo para aumentar a velocidade do aprendizado dessa habilidade e também o aprendizado o aprendizado o ranqueamento do seu site no Google pega um cronômetro esse método chama método Pomodoro coloca um cronômetro para um timer para marcar 20 minutos e trabalha dessa forma que eu falei 20 minutinhos por dia que você vai ver a mágica acontecer você vai ver o seu site o seu nome as palavras-chave subindo no Google é assim que se faz e é assim que eu apliquei a regra das 20 horas escolha um projeto adorável quando você tem um forte desejo para aprender uma habilidade nova você se dedica muito mais para realmente alcançar o objetivo estabelecido esse empenho vai permitir que mesmo num curto espaço de tempo você consiga evoluir em alta velocidade ou seja quanto mais entusiasmo você tiver mais rapidamente vai adquirir a habilidade desejada como declarou o grande filósofo do século 20 Karl Popper a melhor coisa que pode acontecer a um ser humano é encontrar um problema se apaixonar por esse problema e viver tentando resolver esse problema a menos que outro problema ainda mais amável apareça essa é a ideia ser apaixonado pela habilidade desejada quem observar uma criança brincando e descobrindo o mundo vai conseguir chegar a conclusão que o ser humano é obcecado por aprender coisas mas qual é a explicação disso e porque nos dias de hoje é tão importante aprender coisas novas eu acredito que quando nós buscamos um novo aprendizado uma nova meta uma nova habilidade nós saímos da zona de conforto e a gente sabe que a zona de conforto é igual um monstro quanto mais você sai dela quanto mais você aprende mais ela se expande e tenta te trazer pra dentro novamente então a curiosidade do empreendedor do profissional em aprender novas habilidades ela sempre além de agregar muito na sua questão profissional quanto mais habilidades você adquire e aí não necessariamente precisa ser uma habilidade de marketing digital de SEO de redes sociais pode ser qualquer tipo de habilidade como o Josh Kaufman fala no livro que ele aprendeu a tocar lá o violão a guitarra havaiana o ukulele e isso potencializou uma série de outras habilidades dentro dele quando você dá o passo pra aprender uma coisa nova você logo cresce você evolui você se torna uma pessoa muito mais interessante e novamente não não importa se é uma habilidade comum se você quer aprender a dançar a falar uma nova língua ou se você quer evoluir a sua empresa quanto mais você aprende mais você evolui como pessoa como profissional então esse livro ele ele fez muito sentido pra mim as 20 horas eu pratico as 20 horas pra tudo hoje em dia pra tudo inclusive eu busco novas habilidades habilidades super diferentes essa semana mesmo eu falei eu vou me matricular numa escola de dança eu não danço nada mas eu falei caramba isso vai ser legal vai me potencializar uma nova habilidade que eu nunca conheci eu nunca dancei a vida inteira então é interessante que você busque habilidades não só profissionais mas habilidades de lazer habilidades que te façam uma pessoa melhor a cada dia então isso é muito interessante e esse livro de forma didática de forma simples você consegue aplicar e aprender qualquer habilidade numa velocidade muito rápida porque ele tem métodos muito claros então as 20 horas elas podem ser divididas em 20 minutos por dia durante dois meses 20 minutos por dia do dia do nosso dia das nossas 24 horas se você pensar dá pra encaixar e dá pra você conquistar qualquer tipo de habilidade faça o teste eu tenho certeza que você vai se dar muito bem se você já escolheu aprender uma habilidade que ama e já desconstruiu essa habilidade em partes menores agora é o momento em que você deve treinar repetidamente pra alcançar um desenvolvimento realmente eficaz mas eu não tenho tempo que horas eu posso treinar? em primeiro lugar você tem que entender que não vai conseguir adquirir uma nova habilidade assistindo aquele seriado favorito do Netflix como você sabe um dia tem apenas 24 horas são exatos 1440 minutos se você dorme 8 horas e trabalha mais 8 horas do seu dia restam apenas 480 minutos você vai ter que identificar quais são as atividades de baixo valor e assim substituir por horas de prática o ideal é que você pratique pelo menos 90 minutos porque quando iniciamos um novo aprendizado geralmente a habilidade apresenta ser mais difícil do que realmente é esse exercício de 90 minutos serve como um exercício de coragem que você deve superar no planejamento desses momentos de treino é essencial incluir os loops de feedback rápido são eles que vão te ajudar a entender onde está errado e corrigir rapidamente por exemplo se você quer aprender um instrumento programe ensaios com uma banda se quer falar melhor em público grave vídeos na internet e perceba como as pessoas reagem a eles seja qual for a habilidade a ideia é obter feedback essa prática é primordial mesmo que a princípio você não entenda direito o que está fazendo claro que seu desempenho não vai estar nem perto da perfeição mas é exatamente esse desejo tentador de querer ser perfeito que paralisa muita gente nesse processo de aprendizagem entenda essa não é hora de buscar a perfeição mas de partir para a ação e de forma consistente você já ouviu falar das habilidades do futuro? que tal começar a se preparar para quando ele chegar? muitos estudos experts gurus teóricos comentam sobre as diversas habilidades que serão necessárias no futuro algumas das principais são negociação inteligência emocional resolução de problemas criatividade programação de computadores empatia inteligência interpessoal e liderança não é balela não, viu? empresas e profissionais que não acompanham a velocidade das inovações já estão se tornando rapidamente obsoletos no mercado e você que é pai ou mãe já se perguntou em que ano seu filho vai ter 30 anos? é bom ficar atento a imprevisibilidade das carreiras que ainda vão surgir porque mais da metade dos empregos que os jovens de hoje terão no futuro ainda nem existem então que tal começar a se preparar para ter essas habilidades certas e preparar os seus filhos para esse novo cenário muito obrigado pela oportunidade eu como disse para os colegas do Resumo Cash sou um grande admirador do trabalho gosto muito ouço sempre o Resumo Cash em todas as minhas viagens dentro do avião na academia sempre adiciona muitas novas habilidades você aprende muitas coisas novas e eu deixo todos os meus contatos no meu Instagram Flávio Muniz palestrante ou se você quiser buscar no Google palestrante em marketing digital especialista em marketing digital estou à disposição conheça o meu trabalho e se conecte comigo estou à disposição para falar de marketing marketing digital SEO e sucesso na prática das 20 horas esse foi o belíssimo exemplo do Flávio Muniz que tinha uma carreira normal e tinha um sonho e ele conseguiu executar o seu sonho depois que compreendeu a importância de aprender e aí o que você acha de passar 20 horas por mês neste ano aprendendo uma nova habilidade e ainda ajudar o Resumo Cash a conscientizar os seus amigos a também se prepararem para esse futuro próximo a maior barreira para aprender alguma coisa nova não é intelectual diz o George Kaufman a maior barreira é emocional e justamente porque no começo mais precisamente nas primeiras 20 horas a experiência de aprender não é boa os seres humanos sentem-se desconfortáveis envergonhados frustrados então descubra o que é que você realmente quer aprender quer aprender uma língua nova quer aprender sobre marketing digital sobre SEO quer ser um melhor empreendedor quer aprender a correr uma maratona quer aprender a falar em público quer aprender a gravar um podcast escrever um livro jogar xadrez tocar um instrumento não importa comece agora mesmo e coloque as primeiras 20 horas compartilhe aqui com a gente na descrição desse episódio sobre a sua jornada pois também você também possa empoderar outras pessoas e encorajá-las a mudar as suas vidas aprendendo qualquer habilidade grande abraço e até a semana que vem visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil o Brasil